Jornal do tempo da Rádio Super, você chega a um clube que é um verdadeiro triturador de técnicos, o Cruzeiro tem uma média aí de um treinador a cada três meses e meio desde o rebaixamento, desde 2019 e muitos destes treinadores questionaram aí que promessas não foram cumpridas dentro do Cruzeiro, o próprio Filipão falou sobre isso e agora o Felipe Conceição também disse que encontrou obstáculos dentro do próprio Cruzeiro e que isso dificultou porque ele queria fazer uma reformulação no elenco e não conseguiu a autonomia que era necessária, dá pra confiar em uma diretoria sim e outra, qual que é a segurança que eles te passaram de que você vai conseguir essa autonomia pra fazer o que você precisa de fazer aí dentro do Cruzeiro pra conseguir esse acesso, qual foi a promessa que eles fizeram pra você e a segurança que eles te passaram Moza? Bom, vamos lá, assim eu não cabe a mim falar o que aconteceu, deixou de acontecer nos últimos nos últimos meses, no último período e dos treinadores que passaram por aqui, eu o Rodrigo Pastana foi o cara que me trouxe pra cá, acredito muito no trabalho dele, nós temos uma sintonia importante, temos de, e falo isso porque assim, o período que nós trabalhamos juntos nunca teve nenhum tipo de interferência, pelo contrário, existe troca de ideias, mas não teve nenhum tipo de interferência, então assim, não vejo dificuldade alguma, foi, e assim, cabe a mim ressaltar que a maneira que eu fui recebido no clube, foi muito bem recebido por todos os profissionais que estão aqui, então assim, quero, eu encaro esse desafio, que é um grande desafio na minha carreira, como uma página em branco, assim, e cabe a mim, juntamente com a minha comissão, com os jogadores, escrever uma história da melhor maneira possível. Boa tarde, Moza Adroaldo Leal, Rádio 98 FM. Moza, queria saber de você como surgiu o convite pra que você aceitasse aí seu novo treinador do Cruzeiro, se isso partiu do Sérgio Santos Rodrigues, se isso partiu do diretor de futebol do Cruzeiro, Pastana, e mais, pelo fato de você já ter trabalhado com o Pastana, você conhece muito bem a forma de trabalho dele, isso vai facilitar alguma coisa no seu processo de trabalho aqui no Cruzeiro, e se o Pastana já alinhou com você a questão de reforços, uma vez que a gente sabe que o Cruzeiro vai precisar se reforçar pra sequência do Campeonato Brasileiro. Obrigado. O convite surgiu do Rodrigo, né, do Rodrigo Pastana, pelo fato de nós termos trabalhado junto muito tempo, tivemos um desempenho importante aí na última Série B, então, com relação a alinhar a questão de reforços, assim, é óbvio que nós pontualmente nós vamos tentar trazer alguns nomes, mas eu vejo que nós temos um elenco forte, e aqui não estou respondendo pra fazer média com ninguém, pelo contrário, seria no mínimo indelicado da minha parte chegar aqui e colocar uma lista enorme de reforços, não vejo essa necessidade, eu vejo que nós temos um elenco qualificado, pontualmente nós vamos reforçar, e eu vejo mais do que isso, assim, nós temos que resgatar alguns jogadores que talvez estavam com pouco espaço. É um momento novo, onde está chegando um treinador novo, com outras ideias, espero construir um ambiente positivo pra esses jogadores conseguirem desempenhar o melhor futebol deles. Moza, Sulimar Silva, da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão, o time do Cruzeiro nos últimos anos, desde 2019, implantou um sistema com as linhas mais baixas, o time covarde, defensivista. Qual é a sua filosofia de jogo que você pretende implantar no Cruzeiro, neste pouco tempo que você terá à frente da equipe? E também, como vai ser o aproveitamento do Marcinho, jogador que o Cruzeiro carece nessa posição e que estava quase de saída do Cruzeiro? Bom, eu vejo o futebol, assim, de maneira bem clara, bem simples, assim, o futebol atual, ele exige que a tua equipe saiba fazer de tudo, de tudo um pouco e muito bem feito, porque o jogo exige isso, o jogo exige que você marque alto de maneira compacta, o jogo exige que você, em alguns momentos, marque baixo, porque o adversário te leva pra trás e faz com que você marque com as linhas um pouco mais baixas. Tem momentos que você vai estar controlando o adversário com a bola e aí você tem que ter ideias ofensivas. por isso que a exigência do jogo hoje mudou um pouco, de uns anos pra cá, o jogador ele precisa ter um entendimento grande, assim, do que fazer em todos os momentos do jogo. Então, eu por característica gosto de atacar, gosto de ter a bola, gosto de empurrar o adversário pra trás. Tem momentos que é possível, tem momentos que não é possível. Então, assim, o meu desafio como treinador é realmente criar essa identidade que o jogador entenda o jogo de maneira geral. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa simples, principalmente por falta de tempo. E não é um álibi que eu já estou usando aqui, não, é uma realidade. Porém, eu como treinador, no cenário do nosso calendário, eu tenho que otimizar o tempo que eu tenho, justamente pra implementar a minha ideia. Mais do que isso, assim, uma equipe de futebol, na minha opinião, tem que ter uma identidade definida e isso pode ter certeza que nós vamos ter. Com relação ao Marcinho, é um jogador que nós já queríamos lá no CSA, então, assim, é óbvio que eu conto com ele e tentar usá-lo da melhor maneira possível. E até porque ele fez uma grande Série B no passado, tenho total confiança que ele vai conseguir produzir de novo. Bom dia, Moza. Aqui é João Vitor Pena, repórter do Esporte News Mundo. Você chega ao Cruzeiro e encontra uma torcida que, em boa parte, desconhece o seu trabalho. Não são todos os torcedores que lembram de você tanto do tempo de atleta quanto do tempo dos trabalhos, né, como treinador recentemente. Mas você tem um retrospecto bom no clube que tinha uma situação relativamente parecida quanto do Cruzeiro, que era o CSA, mas é uma perspectiva muito mais de início de campeonato. Então, para o torcedor que não conhece tanto o seu trabalho, como que você se descreveria e como você falaria também das influências que você trouxe ao longo da sua carreira? Bom, a desconfiança, assim, com parte da torcida, eu lido de maneira bem natural e acho super normal isso daí, porque realmente eu sou jovem para ser como treinador, né, estou no meu terceiro clube como treinador profissional, tenho um histórico grande na base, mas como treinador profissional é o meu terceiro clube. E essa desconfiança, ela vai se dissipar com os resultados, com o desempenho, que é uma coisa que eu acredito muito. Eu acredito que para ter resultado tem que performar, na grande maioria das vezes, né, o futebol ainda é um esporte que às vezes você joga mal e ganha, você joga bem e perde, faz parte do processo, mas eu acredito muito em desempenho. Então, com desempenho te traz o resultado e os resultados vão fazer com que essa desconfiança do torcedor diminua, né, e com relação às influências, assim, eu joguei 15 anos de futebol profissional aproximadamente 12 anos na Europa, então é óbvio que a minha influência futebolisticamente falando, ela é muito mais europeia que brasileira, porém eu sou brasileiro, trabalho no Brasil, então eu tento adaptar as minhas ideias para a realidade do jogador brasileiro, mas a minha grande influência, assim, é o futebol italiano, sem dúvida, mas adaptando para a realidade cultural do nosso país. Guilherme Pio do Portal UOL, eu queria que você falasse a respeito do atacante Marcelo Moreno, com o técnico Felipe Conceição ele não teve muito espaço, ficou escanteado na Toca da Raposa 2 e ele é o artilheiro das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, está defendendo a seleção da Bolívia, depois da Copa América retorna ao Cruzeiro. Você tem pretensões de aproveitar o Marcelo Moreno, o Marcelo Moreno é um jogador que se encaixa dentro do seu perfil de jogo, você gosta de jogar com um atacante mais infiltrado dentro da área, com um centroavante, um camisa 9, também queria que você falasse sobre o seu estilo de jogo e se o Marcelo Moreno especificamente se encaixa dentro do seu projeto dentro do Cruzeiro. Bom, eu conto muito com o Marcelo, especificamente falando dele, é um centroavante que me agrada muito, que tem todas as características daquilo que eu acredito em futebol, eu gosto de jogar com um centroavante de área, porém ele é um centroavante de área que tem boa mobilidade, que tem presença de área, é finalizador, por onde passou sempre foi artilheiro, então infelizmente ele não está conosco nesse momento porque está servindo a seleção boliviana, torço por ele, torço que ele faça uma boa campanha, mas a boa campanha deles atrasa o retorno dele para nós, então a gente fica aí numa sinuca de bico, mas eu, brincadeiras à parte, assim, eu conto muito com ele e ele tem a característica daquele centroavante que eu entendo, assim, dentro do meu modelo. Moza, Adilson Martins, Rádio Ita de Itapecerica, prazer estar falando contigo, seja bem-vindo. Bem, em um ano de administração de Sérgio Santos Rodrigues à frente do Cruzeiro, já passaram alguns treinadores, quatro treinadores. Gostaria de saber de você, qual será o seu diferencial em relação a esses treinadores que passaram aqui pelo Cruzeiro e que fará com que você tenha daqui pra frente a confiança do torcedor que hoje está muito baixa com a sua chegada? Bom, o diferencial, assim, na vida de treinador ele é o resultado, é o que predomina, porém eu acredito no desempenho para ter resultado, então eu vou focar muito no desempenho, melhorar meu time, fazer com que ele jogue da maneira que eu entendo o futebol e isso vai fazer com que eu permaneça o maior tempo possível dentro do clube. Com relação à desconfiança, a resposta é a mesma, a desconfiança só vai diminuir, acabar nunca vai, mas ela só vai diminuir com os resultados. E voltando ao início da minha resposta, o desempenho leva ao resultado, então eu vou focar muito nessa questão de realmente ter performance para poder ganhar os jogos. E eu entendo o futebol sempre como o próximo, para mim o próximo jogo é o mais importante do ano, então é focar as energias e colocar em prática aquilo que nós temos de melhor nesse momento para ganhar o jogo de amanhã. Moza, Thiago Reis da Rádio Tatiaia, boas-vindas a você, sucesso, sorte. Eu queria que você falasse até a respeito da confiança do torcedor sobre como é estar num ambiente, todo mundo gosta de trabalhar num local em que você é bem recebido, em que você tenha confiança, alegria daqueles que estão à sua volta e não parece ser o caso da torcida, que tem gerado muita desconfiança em cima do seu trabalho. Eu queria entender qual o tamanho dessa pressão, se você acha isso natural, se você acha isso algo normal e o que fazer para reverter esse quadro? Bom, acho bem natural, normal. A desconfiança, provavelmente parte da torcida não conheça o meu trabalho, talvez boa parte da torcida conheça do jogo que nós fizemos ano passado aqui contra o Cruzeiro, um a um no Independência. E para reverter, reverter isso é só com desempenho e com vitórias. Para mim é bem claro que o treinador precisa trazer resultado. Então, eu lido de maneira bem natural com a desconfiança e com a cobrança de resultados. Nós somos um clube, é redundância falar, mas é gigante em todos os sentidos, em estrutura, em torcida. E é um clube que a pressão é de acordo com o seu tamanho. Então, eu vim para cá de maneira sabendo da cobrança que seria, sabendo da desconfiança que teria, mas eu só vou reverter com o resultado. E para mim isso é bem tranquilo. Boa tarde, Moisa. Paulo Galvão, do jornal Estado de Minas. Eu queria que você falasse um pouco sobre como driblar a dificuldade financeira que o Cruzeiro atravessa. A gente sabe que o clube não tem dinheiro para contratar e não tem condição nem de pagar salário em dia atualmente. Você acha que é possível cobrar os jogadores, obter a resposta deles em campo, mesmo com salários atrasados? Um abraço. Bom, nós temos que ser criativos, contratar dentro do próprio elenco, resgatar talvez aquele jogador que estava em baixa. Com relação a salários atrasados, eu prefiro focar principalmente nesse primeiro momento no que realmente o treinador tem que fazer, que é ir para o campo, trabalhar, introduzir as próprias ideias, ouvir os próprios jogadores, aonde eles conseguem produzir. Porque uma coisa é eu ter uma ideia de jogo, mas eu preciso entender se o jogador tem capacidade para fazer aquilo. Eu próprio me ajustar nesse pequeno espaço de tempo para poder tirar o melhor desse atleta. Então, assim, eu vou focar naquilo que eu fui contratado para fazer, que é treinar o meu time, que é ganhar jogo. É óbvio que alguns fatores podem atrapalhar, mas eu primeiro vou tentar resolver o problema maior, na minha opinião, que nesse início de Série B é a falta de resultado. Então, eu vou focar a minha energia naquilo que eu fui contratado para fazer, que é ganhar jogo. Oi, Mozer, Vinícius Nicoletti, ESPN, Fox Sports. Os últimos sete técnicos do Cruzeiro, só o Felipão chegou a 21 jogos. Os outros não alcançaram essa marca de 20 jogos. Eu queria saber, claro que é uma oportunidade aí na sua carreira, gigante, mas eu queria saber o que te faz acreditar que com você vai ser diferente. Por que com você vai ser diferente? Obrigado. Bom, eu assinei meu contrato até dezembro, então espero permanecer até dezembro. E se eu permanecer até dezembro é porque nós tivemos resultado. Infelizmente, culturalmente, é uma coisa corriqueira no Brasil e também lido de maneira tranquila com relação a isso. Mas eu vim com um propósito, confiando no meu trabalho, confiando nesse elenco que tem aqui. Eu conheço 85%, 90% do elenco, enfrentei vários deles. Então eu vim com esse propósito e confiando no meu trabalho, principalmente no que nós podemos construir juntos aqui. Eu acredito que nós temos potencial. É óbvio que a cobrança é gigante, então é redundância também falar com relação a isso. Mas eu confio no meu trabalho, nos jogadores que estão aqui, naquilo que nós podemos construir juntos e espero permanecer aqui pelo menos até dezembro. Mozart, muito bom dia. Guilherme Frossar, da TV Globo. Você estreia já amanhã no comando do Cruzeiro, tendo um treino só antes do jogo. E o time vem de eliminação na Copa do Brasil e de duas derrotas na Série B. Já que você não vai ter muito tempo para treinar dentro de campo até essa partida, como que você pensa em preparar até psicologicamente os jogadores já para essa estreia? Qual o tom do papo que você pretende ter com os atletas antes desse primeiro jogo contra o Goiás? Bom, eu... A sessão de treino que eu faria hoje, eu vou dividir ela em duas. Então eu vou treinar hoje e vou treinar também amanhã, amanhã pela manhã, mesmo tendo jogo. O jogo é só às nove da noite. Como o Cruzeiro tem essa estrutura aqui de poder concentrar dentro do próprio CT, isso facilita a vida do treinador. Então é óbvio que uma sessão de treino é praticamente nula. Então eu vou tentar otimizar esse tempo para continuar fazendo aquilo que vinha dando certo, corrigir aquilo que, na minha opinião, precisa ser corrigido. Trabalhar com eles a questão psicológica, que nós temos um elenco homogêneo, na minha opinião, na questão de juventude e experiência. Então é importante que os jogadores, principalmente os mais experientes, que vivenciaram N situações ao longo da carreira também, ajudem nesse cenário, porque o fato de já ter um jogo e um jogo importante faz com que a gente tenha que se mobilizar para sair dessa situação. E você só sai dessa situação treinando todos os dias e jogando e dando o seu melhor. Não tem outro caminho. Então é se preparar da melhor maneira possível, fazer os ajustes que são necessários fazer e focar as nossas energias para o jogo de amanhã. Mouto, tudo bem? Boa tarde. Paulo Azeredo, TV Horizonte. Seja bem-vindo ao Cruzeiro. Eu queria que você falasse sobre a situação, principalmente extracampo, o tanto que isso atrapalha. Você já foi jogador, jogou em grandes clubes, seleção brasileira. Então tem a parte, conhece a parte do outro lado também, dos atletas, de vestiário. Qual que é a conversa que você teve com a direção do Cruzeiro em relação a isso? Porque muita gente chega perguntando sobre elenco, reformulação, contratações. Mas e essa parte de colocar salário em dia? Isso foi colocado por você ou para você? De que você ter essa tranquilidade para trabalhar? E que isso a gente sabe que faz diferença no trabalho do dia a dia do treinador. Bom, eu prefiro responder essa pergunta da seguinte forma. Eu vim aqui com o propósito de vencer. Então, eu sou treinador de futebol. É óbvio que tem situações que podem interferir. Pode até ser. Mas eu acredito muito no nosso trabalho. E os resultados vão ser fundamentais para uma transformação geral. Esse clube vem, ao longo de alguns anos, sofrendo em termos de resultado. Mas eu acredito no potencial do nosso elenco. Eu acredito no meu trabalho. Eu acredito nessa instituição que é gigantesca na sua torcida, na força da sua torcida. Então, eu acredito que todos esses ingredientes e nós vencendo os jogos, as coisas vão voltar ao normal, não tenho dúvida. Boa tarde, Mozart. Aqui é a Ana Paula, do site GE.globo. Seja bem-vindo à Belo Horizonte. Eu queria saber quais são as metas, a curto e médio prazo, para você no time. Um time que ainda não pontuou no Campeonato Brasileiro. É o maior objetivo do time no ano. Você já estipulou, que ainda não estipulou. Vou pedir para você estipular agora. Essas metas a curto e médio prazo, quantas vitórias, quantos pontos a serem feitos, para você ter certeza de que o seu trabalho está tendo resultado. Bom, eu trabalho sempre com curto prazo, eu costumo sempre focar no próximo jogo. Eu não penso muito no futuro, até porque senão você pensando muito no futuro, você esquece de viver o presente. Então, o meu objetivo é sempre o próximo jogo. O meu principal jogo no ano é o Goiás. O Goiás, que é um time muito bem treinado pelo Pintado, que tem um jeito de jogar bem definido, que vem de dois resultados positivos, né? Então, é um adversário duro de enfrentar. Então, é focar a minha energia, focar a energia dos atletas, fazer os ajustes que tem que fazer e ganhar o próximo jogo. E com relação a longo prazo, é voltar para a Série A. Então, é redundância também falar isso, mas o grande objetivo do clube é voltar a Série A. Eu vim para cá sabendo desse desafio, sabendo que a cobrança vai ser com relação ao retorno à Série A. Vim de peito aberto, porque sabia dessa cobrança. Então, é ganhar o próximo jogo e em dezembro, em novembro, final de novembro, estar na Série A. Então, o curto prazo é ganhar sempre o próximo jogo e o médio e longo prazo é voltar à Série A. Série A.